Do jeito que a casa tá, reza a lenda que ser líder agora é bem mais importante que as relações. A galera tá comentando. A rede de proteção tá meio rasgada, tá não? Que situação, hein, Brasil? E ainda tem uma galera aí trabalhando na confiança. Vamos ter que me engolir. Hoje, depois de um lugar ao sol... A disputa pela liderança vai ser eletrizante. Quem será o líder no Big Brother Brasil? Quem será o líder no Big Brother Brasil?